Por favor, eu tô daquele jeito, queimando feito um vulcão Mas isso vai, é passageiro, se for sabor tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me treco, não passo medo, qualquer garoto sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso vai, é passageiro, se for sabor tenho certeza, bora Pedro Ju Não passo medo, qualquer garoto sabe muito bem o que eu quero dizer Calma meu amor, com medo que você...